Eu não vou entrar num jogo de alguma forma degradante de tirar de culpas responsabilidades de uns para os outros, o PS atira para o PSD em resposta ao CDS atira para o PS, porque na prática e na verdade a responsabilidade pelo estado desgraçado em que o nosso país chegou prende-se com responsabilidades políticas de sucessivos governos ao longo dos últimos 30 anos, sejam eles do PS, do PST, com ou sem a muleta do CDS-PP e a orientação ideológica também do CDS-PP. E, portanto, a responsabilidade pelo estado a que nós chegamos resulta da política direita levada a cabo por consecutivos governos, sejam eles do PS ou do PSD, e se um diz mata o outro diz fola no que diz respeito à destruição daquilo que é o nosso aparelho produtivo e as responsabilidades que tiveram ao longo da história. Mas centremos-nos no orçamento para dizer o seguinte, vamos lá ver o que é que diz o orçamento no que diz respeito ao emprego. O orçamento diz claramente que este orçamento é um orçamento de desemprego, de mais recessão, de mais dívida e mais déficit. É o afundamento do país, é o desastre nacional. É isto que significa. Significa o roubo a quem trabalha e quem está reformado para não tocar nos grandes grupos económicos que continuam a engordar à custa do orçamento do estado, continuam a engordar à custa da grande maioria dos portugueses. O orçamento do estado de 2013 não resolve nenhum dos nossos problemas, antes pelo contrário, destrói o decídio produtivo, agrava as injustiças, o desemprego, aumenta a dívida e déficit, e isso são dados reconhecidos pelo próprio governo por escrito no próprio orçamento do estado. E portanto este orçamento do estado não é a solução, é parte do problema e importa derrotá-lo, rejeitá-lo o mais peça possível. Este orçamento mantém um injusto roubo em total desrespeito para com a decisão do Tribunal Constitucional, o roubo de subsídio férias de subsídio natal para os trabalhadores da administração pública e os reformados, e estipula-se um novo roubo de um dos subsídios aos trabalhadores do setor privado. E a arma do crime é vária. Primeiro começaram pela lei, depois tentaram a taxa social única e agora é o IRS. E face a este aumento dos impostos, juntamente com outros impostos que os portugueses são alvo, importa aqui dizer que face a este bombardeamento fiscal, utilizando uma expressão do Dr. Paulo Portas, ex-presidente do Partido dos Contribuintes, ou o gigantesco aumento dos impostos, expressão do Ministro Vítor Gaspar, estes aumentos de impostos vão ter um claro e gravíssimo impacto no agravamento das injustiças, da pobreza, é claro, mas também da recessão e do desemprego. Há um bocado dizia-se aqui que o obstáculo era o licenciamento para as pequenas empresas, para os 84% daquilo que constitui as micro e pequenas empresas do nosso país. Ora, o total das empresas são 84%, são micro e pequenas empresas. Ora, o obstáculo destas empresas não é o licenciamento, nem as questões da formação profissional. O principal obstáculo é o consumo interno, é o mercado interno. E com estas medidas, o que o Governo prepara-se para fazer é atirar para a falência milhares e milhares e milhares de empresas porque não há consumo interno, porque tudo é sugado ou para os grandes grupos económicos ou por via dos impostos para o Estado. E, portanto, ao mesmo tempo, deixa-se verdadeiramente intocados os grandes que continuam a enriquecer à custa de todos nós. Para o PCP, este Governo não tem qualquer credibilidade, não tem legitimidade para continuar com esta política e é urgente derrotar esta política e este Governo antes que destruam efetivamente o país. Sr. Ministro, a prova do falhanço deste Orçamento de Estado no que diz respeito ao seu Ministério são os dados do próprio relatório. Recessão, 2011, 1,7%, 2013, 2012, 3%, 2013, 1% e um cenário claramente otimista que ninguém acredita porque toda a gente, além do Governo, está a dizer que a recessão vai ser superior. Portanto, temos três anos consecutivos de recessão, desculpem, desculpem, três anos consecutivos de recessão com um impacto significativo do desemprego. O que é que o desemprego diz o Orçamento de Estado? 2012, 15,5% e 2013, 6,4%. Hoje temos um cenário em que temos 1,3 milhão de trabalhadores desempregados e vamos ficar piores. E, portanto, o que o seu Ministro aqui diz não bate certo com aquilo que o próprio Orçamento de Estado diz. Ninguém no próprio Governo acredita no que diz porque, por escrito, o próprio Governo admite que o desemprego vai aumentar. O CDS está muito incomodado, mas o CDS prepara-se para aprovar um Orçamento que rouba nas pensões 420 milhões de euros, rouba nas prestações sociais 621 milhões de euros. Em RS, o CDS que dizia que era o Partido dos Contribuintes, rouba a quem trabalha 2.810 milhões de euros. Em contribuições, mais de 143 milhões de euros. No total, a quem vive do seu salário, a quem vive da sua reforma, ou quem recebe prestações sociais, o Governo prepara-se para tirar quase 4 mil milhões de euros. E, portanto, para quem vive dos grandes lucros, dos grandes lucros milionários, para os grandes contribuintes, para os grandes grupos económicos, o que é que o Governo faz? Migalhas. Praticamente deixem tocados estes grandes grupos. E isto é gravadeiramente inaceitável e vai ter, como disse, impactos económicos e sociais brutais que importa aqui denunciar. O Sr. Ministro é um Ministro da Propaganda porque fala de medidas que não batem certo com o próprio Orçamento de Estado. Nós estamos a discutir o Orçamento de Estado de 2013, Sr. Ministro. Não, nenhuma ficção. E o Orçamento de Estado de 2013 sabe o que é que diz relativamente à sua questão de desemprego? Vai aumentar. Portanto, o que diz não bate certo. O Sr. Ministro aqui enuncia um conjunto de medidas. Mas a verdade é que o Governo, por escrito, anuncia o falhanço deste mesmo plano. E parece, o Sr. Ministro parece aquela banda do Titanic em que o barco está a afundar e o Ministro continua alegremente a falar de medidas avulsas e dizendo que está tudo bem quando efetivamente estamos no mau caminho e com o barco a afundar. O Orçamento de 2013 diz recessão, desemprego, falhanço. E nessa medida o crescimento que o Sr. Ministro diz que existe, não existe na verdade. Aliás, o Sr. Ministro teve duas frases verdadeiramente escandalosas porque diz que sem crescimento não se paga dívidas. Diz isto no passado, não hoje. Muito bem, nós concordamos que sem crescimento não se pagam efetivamente dívidas. E dizemos isso há bastante tempo. Mas acaso para lhe perguntar, Sr. Ministro, onde é que está o crescimento neste Orçamento de Estado? Zero. Portanto, não vamos pagar dívidas nenhumas. Diz o Sr. Ministro, só com a retoma da economia se combate o desemprego. Onde é que está a retoma da economia? Zero. Vamos ter mais desemprego. E, portanto, Sr. Ministro, efetivamente, as medidas avulsas que falou, das reformas estruturais, a formação profissional, as medidas ativas de emprego, esta conversa foi a mesma conversa do ano passado, Sr. Ministro. Exatamente a mesma conversa do ano passado. E qual foi o resultado? Mais desemprego, cada vez pior a situação social do nosso país. Sr. Ministro, uma pergunta que queria deixar, antes de abordar o tema da alternativa, tem a ver com as alterações à legislação laboral que são enunciadas no relatório deste Orçamento de Estado. Em que sentido vão as novas alterações à legislação laboral? O Sr. Ministro insiste nesta mentira de que alterando para pior a legislação laboral nós vamos ser mais competitivos. É este o modelo de desenvolvimento que quer, terceiro mundista, de baixos salários, sem direitos, que querem implementar no nosso país, para explorar quem trabalha, para aumentar os lucros dos grandes grupos. É por aqui que vai crescer, Sr. Ministro. Isto é mentira. E, portanto, a questão que lhe queria colocar é o que é que vai fazer na legislação laboral? Se vai reduzir, novamente, as indenizações de quem é despedido? Enquanto é que vão ser feitas essas reduções? E, relativamente a alternativas, que o Sr. Ministro atira sempre a esse argumento, dizer que a alternativa que o PCP defende, Sr. Ministro, é que, com este pacto de agressão, não temos mais nada a não ser recessão, dívida e afundamento. E, portanto, dizemos, Sr. Ministro, que a alternativa passa por renunciar a dívida imediatamente, pagar o que é legítimo pagar, renunciar juros e, essencialmente, renunciar a forma de pagamento. O pagamento tem que ser em função do crescimento e não em função da destruição da nossa economia, que é o que está a acontecer. O PCP avançou, vai avançar na discussão do Orçamento de Estado, com uma proposta concreta, em que o pagamento da dívida se faça em função do crescimento das exportações, a partir de 2,5% das exportações. É nessa medida que se deve pagar a dívida, não em função da destruição da economia. Quer receitas, Sr. Ministro? Elas existem. A gente apresenta alternativas. Justiça fiscal, combate à fraude, tributa-nos de uma forma justa os grandes grupos económicos, a banca, a EDP, a Galp, as PPPs, tudo isto são receitas que estão ao alcance do Estado. O Governo, este Orçamento de Estado, esta maioria PSD, CD, SPP, não ataca quem mais pode, porque, efetivamente, está comprometido com os interesses dos grandes grupos económicos. E, em alternativa, propõe-se a roubar a quem pouco tem e pouco pode. Nós tivemos, em tempos, um Ministro da Economia que apresentou como vantagem competitiva do nosso país os baixos salários. Na altura, quando esse então Ministro da Economia do Partido Socialista apresentou e disse esta barbaridade, houve alguém que disse o seguinte. São declarações de uma infelicidade extrema e com caráter terceiro mundista. E houve ainda outra pessoa que disse isto. É inaceitável que Portugal seja apresentado como uma espécie de paraíso da União Europeia pelo preço da mão de obra, realçando ainda essa pessoa, que o fator essencial da competitividade de uma economia não deve ser o preço da mão de obra. Sabe porquê é que disse isto? O Sr. Deputado Miguel Frasquilho, do PSD, e o Eurodeputado Diogo Feio. Hoje, no Governo, PSD e CDS, que sustentam estes deputados e que sustentam estes deputados por força da sua vinculação partidária, este Governo, nós temos um Governo que, para além de dizer que os baixos salários é que são o caminho da economia, mantém uma situação inaceitável, que é a de existir hoje um salário mínimo nacional abaixo do limiar da pobreza. Nós temos um salário mínimo nacional de 485 euros, mas que descontos feitos são 432 e, portanto, 2 euros abaixo do limiar da pobreza. E não são poucos, Sr. Ministro, não são poucos, são mais de 400 mil trabalhadores que não vivem, porque ninguém vive com o salário mínimo. Sobrevivem com o salário mínimo nacional. E, portanto, nós já dissemos aqui que este Governo é uma máquina de fazer pobres. Para além de ser uma máquina de fazer pobres, este Governo é uma máquina de desemprego. Porque este Governo nada mais tem feito do que agravar o desemprego. E quando aqui ouvimos dizer que este Governo tem uma grande preocupação com o desemprego e que quer combater o desemprego, não quer, Sr. Ministro. Seja lá sério e diga que não quer combater o desemprego. Porque o Sr. Ministro sabe, e o Governo também sabem, que é através de um exército disponível para aceitar condições de trabalho mais baixas, que se consegue diminuir os custos de trabalho. Isto não é novo, não é? O Sr. Ministro sabe há quanto tempo é que isto é assim e houve outros que estudaram isto muito antes de nós. E, portanto, hoje o que acontece, por força de agravamento da exploração dos trabalhadores, é que temos hoje um Código de Trabalho que, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado do PSD diz, não valoriza uma medida os trabalhadores. É só desvalorizar, cortar nos salários, é embaratecimento e facilitação dos despedimentos. Diga-nos lá, Sr. Ministro, onde é que facilitar e embaratecer o despedimento cria emprego? É que não cria. Só cria mais desemprego. Mas o Sr. Ministro, pelo que disse aqui hoje, é que ainda acha que é pouco haver uma operária que trabalha numa fábrica 30 anos e se for despedida leva só para casa uma indenização de 12 e veio dizer aqui hoje que é possível e ainda vai reduzir mais a compensação por despedimento. O Sr. Ministro ainda não está contente com a pobreza que existe no país. Acha que ainda é preciso ir mais longe. É que nós achamos é que é preciso virar o caminho que está a ser seguido. Oh, Sr. Ministro, e depois há aqui uma questão concreta que é o modelo económico e até o modelo laboral que este Governo nos tem apresentado é um modelo que está ultrapassado no tempo. Sr. Ministro, este Governo quer impor aos trabalhadores do século XXI as condições de trabalho do século XIX. Este Governo quer fazer recuar o país dois séculos atrás. Isto é inaceitável. Isto é agravar profundamente as condições de vida das pessoas. O Sr. Ministro, imagina o que é que é trabalhar 12 horas sem ganhar mais por isso. Imagina o que é que é trabalhar ao sábado ou domingo ao feriado sem ter condições de articular a vida familiar, o acompanhamento dos filhos, a educação dos filhos com um salário de miséria. Isto é recuar no tempo, Sr. Ministro. Isto é só andar para trás. E, portanto, aqui a questão que lhe queríamos colocar porque também entendemos que era importante e temos ouvido o Sr. Ministro a falar mais disto que o Sr. Ministro da Educação sobre a questão do ensino e da formação profissional, ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem que se informar porque o Sr. Ministro anda a legislar à revelia do que é a lei de base do sistema educativo e é muito grave quando um membro do Governo não conhece uma lei quadra do país porque o que a nossa lei de base diz é que o sistema não é dual. Sr. Ministro, uma conquista do 25 de Abril foi acabar com as escolas que eram só para as elites e as escolas que eram para fumar mão de obra para o mercado de trabalho. Uma das grandes conquistas foi exatamente o direito à formação de qualidade transversal para todos não apenas para quem pode pagar e o Sr. Ministro está aqui a toda hora a falar do dual sem perceber que está a violar grosseiramente a lei de base do sistema educativo e o que aqui vem dizer com isto o Sr. Ministro é que o Governo vai à Alemanha e o Sr. Ministro da Educação foi ontem vem dizer que quer transformar o país num centro de formação profissional mão de obra precária mão de obra barata para servir os interesses das grandes potências europeias ao Sr. Ministro isto não tem nada de avançado isto é do mais ultrapassado que existe e que aliás apontou para o país para níveis de desenvolvimento que se conhece e portanto nós entendemos que isto é uma medida muito grave Sr. Ministro porque o problema do país e designadamente o problema dos jovens portugueses não é a falta de formação é a falta de emprego não é a falta de formação nós nunca tivemos uma geração tão qualificada como aquela que temos hoje o que temos são call centers cheios de trabalhadores licenciados a ganhar o salário mínimo nacional o que temos são trabalhadores licenciados a trabalhar nas caixas dos grupos económicos dos hipermercados porque portanto o problema destes trabalhadores não é falta de formação é falta de emprego porque o país sem crescimento económico sustentado não consegue criar emprego com direitos e a questão que aqui colocamos à cabeça era de que impulso jovem estágios ao Sr. Ministro isto fazia ao PS e apresentava de 15 em 15 dias medidas deste tipo o que o país precisa de facto é de um combate à precariedade do combate aos falsos recibos verdes de crescimento económico sustentado e de criação de emprego com direitos com direitos porque isso é uma parte inseparável do regime democrático portanto o que nós aqui dizemos e também aqui queremos deixar propostas ao Sr. Ministro é que é preciso que a cada posto de trabalho permanente corresponda um vínculo efetivo é preciso aumentar o salário mínimo é preciso pagar aos trabalhadores licenciados o que têm direito a receber e deixarmos de insistir neste caminho que está mais que ultrapassado que nos leva ao século XIX de imposição de um modelo de relações laborais sem direitos porque isto em nada contribui para o desenvolvimento económico e social do país A primeira observação é relativamente às palavras da Sra. Deputada do CDSPP é mentira aquilo que se diz relativamente ao ensino dito dual na Alemanha a facilitação da passagem do ensino profissional para o ensino superior é uma mentira pegada aliás a característica do ensino superior permita-me uma confidência mais pessoal eu nasci na República Federal de Alemanha sou filho de imigrantes conheço bem o sistema de ensino alemão e portanto é mentira digo-lhe com todas as letras é mentira pegada o ensino o ensino na Alemanha tem uma perspectiva de elitização daquilo que é o acesso ao ensino superior mas no meu tempo não havia um filho de imigrantes que tinha acesso ao ensino superior porque ele era claramente atirado para o ensino profissional está a ver é essa a elitização que se vive na Alemanha e é isso que o governo prepara-se a trazer para Portugal com uma profunda elitização para impedir o acesso o acesso ao ensino superior a grandes camadas da população portuguesa é isso que se trata não é ao seu contrário e essa é que é pura a verdade o senhor ministro fala da pior crise que se vive atira a culpa para o Partido Socialista diz que o combate à prioridade do combate ao desemprego é a prioridade total mas a verdade é que insiste no caminho da recessão e do afundamento quer dizer o PSD o CDSPP e o governo falam da recessão e da crise como se não tivessem culpas no cartório ou é ou não verdade o caminho que está a ser seguido leva ao fundamento do nosso país ao aumento da recessão ao aumento do déficit ao aumento do desemprego é e a culpa é de quem? do Espírito Santo? ou é deste governo que toma medidas claras que visam o afundamento da nossa economia? é do governo a culpa é do governo pela crise que vivemos e as medidas as medidas que apontam a primeira medida estágios profissionais os famosos estágios profissionais anunciados aos magotes pelo anterior governo PS e que nunca resolveram problema nenhum e depois falam de uma nova estratégia de crescimento mas qual a estratégia de crescimento? não há crescimento no orçamento de Estado é uma estratégia de baixos salários responda à questão do salário mínimo nacional acha aceitável viver-se com o salário mínimo nacional verdadeiramente inaceitável de 432 euros líquidos por mês o ataque à contratação coletiva aos direitos é o nosso país o país dos baixos salários de ser mundista é esse o modelo de desenvolvimento que quer e mais qual é o valor da redução das organizações que vai propor nas alterações à legislação laboral e se o litígio a forma de mediação dos litígios laborais é feita ou não em função dos interesses de entidades patronais porque hoje nós temos tribunais de trabalho que se não respondem adequadamente deviam ser tomadas medidas para que respondam adequadamente e a mediação feita à medida dos interesses patronais não serve os nossos interesses e os interesses dos trabalhadores em concreto Sr. Ministro volto a falar-lhe do Algarve Como o Sr. Ministro bem sabe a taxa de desemprego na região Algarve é elevadíssima a maior a nível nacional muitos fatores concorrem para esta situação entre os quais gostaria de destacar a existência de um modelo de desenvolvimento regional concebido e implementado por sucessivos governos do PS, PSD e CDS que assentou quase exclusivamente no turismo e atividades complementares e negligenciou as atividades produtivas na indústria na agricultura e nas pescas estas atividades produtivas foram definhando ao longo dos anos na região Algarve mantém na ação e com o contributo de sucessivos governos o PCP vem alertando desde há muito tempo para o profundo erro que é colocar todos os ovos no cesto do turismo e para a necessidade de investir no setor produtivo a região Algarve possui grandes potencialidades que podem e devem ser aproveitadas é possível recuperar o aparelho produtivo regional na indústria na agricultura nas pescas e colocar a região num rumo de crescimento económico e progresso social propusemos inclusivamente Sr. Ministro há dois meses um projeto de resolução recomendando ao Governo a dinamização da atividade portuária contendo um amplo conjunto de orientações e medidas destinadas a relançar a atividade portuária no Algarve colocando-a ao serviço da recuperação do aparelho produtivo da criação de emprego e desenvolvimento económico e social regional infelizmente esta proposta foi chumbada pela maioria parlamentar PSD e CDS Sr. Ministro o desemprego no Algarve é um verdadeiro flagelo com dramáticas consequências sociais o Algarve como aliás o resto do país precisa de políticas que promovam o crescimento económico e a criação de emprego contundo analisando o orçamento de Estado apresentado pelo Governo só encontramos medidas de caráter recessivo que a serem aprovadas afundarão ainda mais a economia e aumentarão o desemprego e por isso Sr. Ministro o que eu queria dizer é que o Algarve precisa de um programa de emergência para combater o flagelo o desemprego procuramos no orçamento de Estado diligentemente esse programa e as correspondentes medidas e não as encontramos e por isso Sr. Ministro a pergunta que lhe deixo é muito simples pretendo o Governo implementar um programa de emergência para o Algarve para combater o desemprego e que medidas incluirá esse programa obrigado o Sr. Ministro de manhã fez uma referência lamentável às situações de abandono escolar foi pena que não articulasse este problema do abandono escolar com o seu principal fundamento que são os salários de miséria que tem uma situação infelizmente exemplar no Vale do Ave e também no Vale do Cábado o Sr. Ministro aliás sobre isto podia ler com utilidade projetos de resolução do PSD e do CDS quando eram oposição ou quando faziam de conta que eram oposição aqui há dois anos ou três a situação é hoje bastante mais grave no Vale do Ave e no Vale do Cábado Sr. Ministro e eu gostaria de perguntar-lhe qual é a discriminação positiva que o Governo e em particular o seu Ministério tem em curso para esta região discriminação positiva a que os deputados do PSD bem recentemente disseram que o Distrito tinha direito uma segunda questão prende-se com a empresa multinacional Boscar uma grande multinacional empregando muita gente do Distrito de Braga em julho foi visitada pelo Sr. Primeiro Ministro foi lá padrinhar um projeto de 35 milhões entre a empresa e a Universidade do Minho e declarar o projeto de interesse estratégico para o país talvez seja mas esta empresa despediu desde novembro até hoje seguramente 600 trabalhadores por lá de ter continuado a sua estratégia de precarização total da sua mão de obra esta empresa tem em curso um processo de deslocalização de linhas de produção já vai em quatro para o México para a Malásia o Sr. Ministro mostrou-se há um bocado ou de manhã repudiou vivamente quais os processos de deslocalização e eu pergunto-lhe Sr. Ministro se o Estado Português vai continuar a apoiar aliás os senhores não me dão a informação que eu solicito sobre os apoios do Estado Português a esta empresa se o Estado Português vai continuar a apoiar uma empresa que despede precariza e deslocaliza a sua produção e para terminar Sr. Presidente e Sr. Ministro gostaria de lhe fazer uma pergunta relativamente às entidades formadoras apoiadas pelo CREN e particularmente relativamente às formações modulares que os senhores continuam sem me responder devidamente aquilo que questionei ao longo da última sessão legislativa e perguntava-lhe a quem foram aprovadas as formações cursos EFA para adultos desempregados pouco qualificados qual a solução encontrada para a reconversão dos desempregados sem qualificações e baixa escolaridade que já estejam implementadas ou em preparação qual a verba disponível no CREN no plano operacional potencial humano para adultos desempregados pouco qualificados e de baixa escolaridade quais são as áreas prioritárias de formação para preparar jovens até aos 25 anos que abandonaram o ensino público que depois de completado o nono ano e quais são as saídas de formação profissional que respondem aos jovens desempregados recém-licenciados no sentido de abrir a possibilidade da sua integração no mercado de trabalho Uma vez mais o senhor enche o discurso com referências à valorização da qualificação e à importância da qualificação dos trabalhadores para que o país possa vencer os seus desafios e eu vou lhe dar ao senhor ministro um exemplo daquilo que é a contradição entre a vossa prática política e este discurso A Universidade de Évora entre 2009 e 2012 aumentou em 70% senhor ministro 70% o número de doutorados veio reduzido o orçamento em 20% em 3 anos e este ano para 2013 aponta-se um corte de mais 11% no orçamento daquela instituição enquanto estamos a falar de doutorados estamos a falar dos trabalhadores mais qualificados que existem e é desta forma que os senhores tratam a qualificação e que dão relevo à qualificação Duas questões muito concretas a que pedia que o senhor ministro desse a resposta uma das quais é a reposição de uma questão que já tinha colocado hoje de manhã e que o senhor ministro deu resposta espero que desta vez possa dar e que tem a ver com a empresa RTS que está instalada no Conselho de Montemoro Novo e também no Baixo Alentejo em Beja e que é uma empresa com viabilidade económica que está a ser alvo de um processo de descapitalização e desmantelamento para transferência para Moçambique para uma outra empresa do grupo uma empresa pela qual é responsável o ex-governador civil de Beja do PSD o senhor João Paulo Ramoa e que está neste momento com um processo de despedimento coletivo em marcha com um processo de insolvência em marcha sendo o Estado um dos principais criadores sendo assim o que é que o governo vai fazer para garantir a viabilidade desta empresa e a manutenção dos postos de trabalho uma outra questão muito concreta o senhor ministro que vem aliás na sequência desta questão que foi colocada pelo meu camarada Agostinho Lopes e que tem a ver com a empresa que é instalada em Évora que ao longo de anos foi objeto de múltiplos investimentos de vultuosos investimentos com participação do Estado e que neste momento tem em perspetiva o encerramento e transferência para o México da principal linha de produção sendo que isto significa um despedimento de 70% dos trabalhadores da empresa queremos saber qual é o controle que o Ministério da Economia e o Governo têm feito do cumprimento das obrigações que a empresa tem colocadas em força dos contratos de investimento que assinou e o que é que o Governo vai fazer para impedir que esta transferência ocorra para impedir que se deslocalize esta empresa para o México uma empresa na qual o Estado enterrou umas boas dezenas de milhões de euros ao longo dos anos tentando recentrar este debate porque este não é um debate para a atribuição do Oscar do pior governo entre PS, PSD e CD, SP não é esse o debate que está em cima da mesa até porque aí vem o diabo escolha qual é que foi pior é um belíssimo tema de debate mas são os dois igualmente maus eu diria que são farinha do mesmo saco são os três partidos que são responsáveis por um pacto de agressão do memorando de entendimento que está a fundar a economia podem ter este debate do Oscar do pior governo mas para as pessoas pouco interessa aliás interessa é responsabilizar efetivamente a política direita que estes partidos têm levado a cabo mas recentrando o debate e fugindo a esta dictomia importa dizer que neste debate tinha uma perspectiva de discutirmos o orçamento do Estado e as consequências sobre o emprego dizer que a conclusão que se pode tirar é que este governo e este Ministério em concreto é a única conclusão possível este governo e este Ministério é uma máquina de destruir emprego efetivamente uma máquina de destruir emprego insiste num orçamento de Estado que é um desastre do ponto de vista nacional que aumenta a recessão aumenta a dívida aumenta o desemprego e portanto não resolve nenhum dos nossos problemas insiste no afundamento do nosso país e volto a repetir lá fora o país está a afundar a economia está a ser destruída o setor produtivo está a ser fuzilado aniquilado e o governo insiste num caminho de destruição do aparelho produtivo de aumento do desastre nacional insiste o governo mais uma vez num injusto e grosseiro erro da alteração para pior da legislação laboral então já não alterou a legislação laboral para pior não reduziu as indenizações facilitou os expedimentos agravou agravamento da exploração e agora quais foram os resultados Sr. Ministro foi o agravamento do desemprego o agravamento da situação económica e do ponto de vista social e portanto o Sr. Ministro insiste numa alteração para pior da legislação laboral em que quer reduzir as indenizações e aqui voltava a colocar a questão que o governo tem a obrigação de responder qual é a proposta do governo no que diz respeito ao montante das indenizações que vai propor em sede de consertação social essa é uma obrigatoriedade tem que responder e depois o Sr. Ministro vem aqui e o governo acompanhado pelo PSD e CDSPP com umas expressões que eu tenho que rotular só podem ser de hipocrisia Sr. Ministro permita-me lá a expressão porque o Sr. Ministro diz que a competitividade não se consegue não passa por baixos salários as desigualdades são gritantes então o que é que o governo fez desde que tomou posse com o objetivo de empobrecer os portugueses o que é que fez agravamento da exploração alteração do código de trabalho para pior redução do pagamento de trabalho extraordinário banco de horas para não pagar o trabalho suplementar o que é que fez se não facilitar os despedimentos reduzir as imunizações o que é que era à medida que o governo tencionava avançar e o Sr. Ministro tem particular responsabilidades de pela via da taxa social única reduzir o salário dos trabalhadores e entregar mão benjada à entidade patronal o que é que é este orçamento de Estado se não o empobrecimento dos trabalhadores o Sr. Ministro diz que o caminho não pode ser os baixos salários mas não faz mais nada a não ser efetivamente promover os baixos salários do nosso país e é aí que se insere a lógica do ataque à contratação coletiva que está a desencadear e portanto é hipocrisia o Sr. Ministro o Sr. Ministro o Sr. Governo está apostado num país terceiro mundo que não é um país que nós queremos e que não é um país que não tem qualquer tipo de viabilidade e tem que apostar efetivamente num caminho diferente só para concluir dizer que no plano concreto falhou o Sr. Ministro nem no plano concreto consegue responder ou não conhece as situações aqui denunciadas pelo Grupo Aumentar do PPCP ou então não intervém vejas o exemplo da Cofer Limpa uma empresa que por causa de dívidas do Estado a esta empresa de 4 milhões de euros não consegue renovar os contratos o que pode implicar com o próprio Estado o que pode implicar que 10 mil trabalhadores vão para a rua o que é que o Governo fez? nada veja-se o exemplo da Sarámica de Valadares uma empresa com futuro onde o PCP confrontou diversas vezes com perguntas escritas qual foi a intervenção do Governo zero não fez nada deixou a empresa ir à falência mas para concluir este Governo é responsável pela lei da selva na legislação laboral pelo aumento do desemprego e o fundamento do país e este não é caminho o PCP irá lutar com todas as forças dentro e fora da Assembleia de República porque há alternativas no nosso país para este caminho de desastre e de afundamento disse